Levanta cedo e fala puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto O meu dado é a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da cela Eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Eu tô perdendo na surrada e uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha, sim, nem a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha, sim, nem a força da natureza Tenha sem a certeza vou dar conta disso Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Alô, Geraldinho, parceira do Estrela Aspa e na vaqueiro mandou Escada do vaqueiro, vaqueiro na cela Que ajuda o vaqueiro aqui Show! Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo Já tá pronto em cima da cela Eu mostro que eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Eu tô perdendo nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cena e a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha cena e a força da natureza Tenha sem a certeza que eu dou conta disso Eu vou, eu vou, eu vou rolar Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar